Pronto, estão a vir? Está um bocado baixo, não está? Para vocês, vou aumentar um bocadinho Olha lá O jogo de hoje Chama-se de Illuvian Ultra Deixem-me só pôr aí Jogo do dia Como é que eu fixo isto? A fixar Pronto, o jogo do dia Chama-se de Illuvian Ultra Saiu o ano passado Os deves entrar em contato Para Para streamar se eu quisesse Eu fiquei curiosa Porque fez-me lembrar um bocadinho o Doom Em termos De estilo Ok, é um FPS É um estúdio independente São três bacanos Três bacanos desenvolveram este jogo Imaginem tipo Doom E Scorn De certa maneira Juntam-se Não sei quem é que já viu O gameplay de Scorn Deixem-me só Vou fazer aqui uma coisa Vamos deixar em inglês Obviamente Screen shake strength Vamos baixar um bocadinho Big mode Small mode Ai caraca Estava em quanto Vamos deixar tipo assim a 90 Está ótimo Show incoming Time before skip Está tudo Ok, controls WSD normal E Slash Quick switch Reload Standard portanto Ok Right left Skip Control Sneak attack Ok, grenade Com G Boa Ok, 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 ok E está feito E aqui Mal sensativo Vamos deixar a 100 Embora eu acho que vá mexer nisto Obrigada Deves por terem começado isto a 50 E não tipo Assim Vamos deixar assim por enquanto Está ótimo Vamos por a 60 Porque eu não quero arriscar em stream isto Sabem Mas vamos habilitar V5 Vamos deixar tudo em ultra Ver como é que aguentamos Possível não Porque nós às vezes ficamos Ah Isto é um jogo indie Não vai puxar assim muito E depois surpresa Ok Então bora lá Play Dificuldades Very easy Easy Normal Hard Ok, vamos para o normal Como é que nós vamos chamar aqui Vamos chamar a save Da Jessica Hoje é o dia da Jessica São tugas? Não, não, não Isto não são tugas No entanto Um jogo deste estilo Português Se vocês estiverem interessados E que eu recomendo muito Estarem bem atentos É um que se chama Exofobia Podem encontrar Na Steam Eles no momento Pelo menos estão só Vendendo na Steam Não sei se algum dia Vão pôr na GOG Mas o Exofobia É português Tem uma arte Super interessante É a Doom Versão Pixel Assim Enquanto que este É muito mais Eu vou dizer Gory No sentido Tem muito mais componentes Vais-me lembrar Às vezes um bocado Blasphemous Estão a ver Porque tem muito mais Esta questão Biológica De Alienígenas Mais biológicos E não tão mecânicos Como nós às vezes Estamos habituados O Exofobia É tipo o Doom Mas com uma arte Pixel Mais gira Pronto Hot take É mais gira Este Iluvia Nutra Não é português Mas efetivamente Eles mandaram acesso Naquela de experimentar E eu admito Que fiquei curiosa Ai Pronto Já temos aqui O problema De Deixem-me só diminuir Aqui Acho que assim Tá bom Como é que era? Não banners Não fanfare Não banquete E não throngs De courtiers Isso Não é minha Sacrista Por que me trouxeram Para este Damp Tunnel Sarcófagos Tenho um castelo Para o mar E onde Estão Os Esquerres E servidores Estão Doutrar By the way Hards Uma coisa Que eu por acaso Despertou Muita atenção Foi mesmo o estilo Nós somos Esta Tila Nós somos Um príncipe Que acordamos Ok É isto Nós temos que saber Nós acordamos E aparentemente Fomos atacados E agora Vamos matar pessoas Neste caso Aliens Que podem ser pessoas Na verdade Imaginem Por exemplo Vocês estarem Num jogo Em que são O alien Que nós Consideramos aliens Não é? E Ficam tipo Ai temos que matar aliens E no final descobrem Que os aliens São pessoas Imaginem Ainda não sei Outra Mas eu tinha Dito que não Tinha saído Que é só dia 23 de julho Eu fico Olhem Sabem Eu quando vi O trailer deste jogo E as análises E tudo O jogo tem muitas Boas reviews Na Steam E na GOG Porque o jogo Também está disponível Na GOG E eu admito Fiquei surpreendida Porque parecia Que este jogo Tinha passado Muito pelos pinhos A chuva Eu preciso encontrar A chuva Eu preciso encontrar um sword Ok É isso a minha sword? Porque olhando para o jogo Estão a ver os detalhes A arte Restore Mas eu estou no sítio certo Fiquei surpreendida Menos pessoas Não haver tanta gente A reconhecer o jogo E eu acho que os devs Não tiveram assim Tanto marketing Isto é tipo Blasphemous E Castlevania Com armas O que é isso? O que é isso? Ah Então abre-te Olá Digam-me se estiver A rodar muito Ai Como caralho Agora isto está Bola lento Peraí lá Opções Eu tenho que baixar Um bocadinho A sensibilidade Do rato Porque O meu DP Já está O mais baixo Possível Para mim Eu não sei quanto é vocês Mas o meu DP Tem que estar sempre No máximo Ok No máximo Dos máximos Ok Eu A jogar CS Seria Lariante Que aí estou? Mas eu estou a dar dano Na alguma coisa? Não está Não está Já foi Já foi Epá Eu estou espantada Com este jogo Até agora Aiô Temos no espaço E aquilo é um Estroid Eu joguei o Carrion E curti O ser Sermos Aliens E a mobilidade O Carrion É muito giro Eu tripei Um bocadinho Com os comandos Não vou mentir While in the air Press left shift Tu performa dash Espera Left shift Meu left shift Não está a funcionar Como assim? Left shift Olha aí Meu left shift Não está a funcionar Espera lá Opções Comandos Onde está Left shift Plut Sword Dash Left shift Dá para remapear Botões Adoro Amo Absolutamente Incrível Não esquecer A questão Ele quer Ele quer que eu vá lá para cima Percebem? Ele quer que eu faça isto Vou-vos mostrar Mas o meu left shift Não está a funcionar E será que se eu mudar De botão Isto muda? Mas como assim O que é Ruben? Mas eu gostei do Carrion Sabes? Eu gostei do Carrion Mas os comandos Não sei porque Eu atrofiei-me um bocadinho Nos controlos A controlar o monstrinho Não sei bem O que é que O que em concreto Que me estava a atrofiar E eu queria dar Uma segunda hipótese ao jogo Porque eu acho que o jogo É muito difícil Tem bom aspecto Mesmo muito bom aspecto Lá está E é criativo Uma coisa que Parece que cada vez mais Só vamos ter Estou a ver Não? Não funciona O dash não funciona Tipo Eu estou no ar Dash Ah Para tudo Nananananana Já consegui Já percebi Já percebi Calma Eu tenho que praticar Calma tudo O problema está aqui Na oitava layer Entre a cadeira E o monitor Eu joguei Mão esquerda No controller E mão direita No rato Tem que te dizer Que mão esquerda No comando E mão direita No coisa É só Fantástico O que é isto? Acabei de me magoar Sou parva Oh shit Ok Eles tipo Rebentam Está bem Então Ter cuidado Certo Certo Há toda uma história Que Isto teve coisas Abriu ali Fantástico Ok Vamos experimentar assim Espera Ok Foi quase Foi quase E é brutal Olha Não posso Abriu-te Agora não consegui Ir ali acima Já foi Pronto Então Pera Tenho Coisa Completa Queito Queito Nice Primitivo Ok Então Fazem assim Pau Ah não consigo Partir mais Está bem What the fuck What the fuck Onde é que estão A disparar É isto Onde é que está A disparar É aquela Pecaria Vocês estão A ouvir A música A música Está muito A top Olhem lá Calma Ah está ali O outro Corno Ok O que é que isto faz Já parti tudo Ok Perem É para aqui Nem com heavy blow Istas partes Ok E aqui Estamos com a vida Extremamente miserável A temple A temple Quando a tomb Formou esta Tinha Deve ter Descobrido Deve ter Descobrido De erro De novo De outros Debris RUT! 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 Estou a falar e este gajo mata-me? Que RUT! Teste tanta sensibilidade? Eu sou uma pessoa altamente sensível. Vamos saltar, porque já tínhamos visto isto. Não sei explicar, Ruben. Aquilo demora muito tempo. É demasiado limpo à minha pessoa. Eu tenho que ter tipo 100% o... Ah, não consegui ir com o dash. Tenho que ter acessibilidade, não tipo estupidamente alta, mas não posso ser pequenina. Let me in! Calma, não quero ainda vir para aqui. O que é isto? Agora espera, eu deveria tentar conseguir ir para ali. Ah não, mas é para ali que eu tenho que ir. Ah, fecharam a porta. F***! F***! Não faz nada? Eu destruir estas coisas na verdade não faz nada? Ok. Ok. O que é que estou a dizer? O que é que estou a dizer? Que curto... Quando os devs criam a própria... Tipo... São únicos na arquitetura, na arte e nisso tudo. Para assegurar que conseguem ser originais. E criar efetivamente um mundo. Ou seja, não podem se inspirar em arte e arquitetura nossa, não é? Acorno! Há ali outro e... Skip! Onde é que está o outro estúpido? Que nos matou há bocado. Estupido vai te catar. Ele já morreu? Estou... 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 Estou cercado! Pronto. A pistola do carnifex é uma arma rara, mas poderosa. Ele aflita massiva de dano em 5 shots. Mas, uma vez que esteja vazio, você terá de encontrar um novo. Ah! 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 Onde? Onde é que o gajo está? The fuck? Isto está a ser muito rápido. Não está, chato. Isto está um bocado rápido. Ou sou só eu? Vamos descer mais um bocadinho. Isso, até os 50, pode ser. Easy. O que é a Mosh Beat? Ah... Não tenho mais armas. Para que é que tu queres que eu mude armas? Tenho quase a certeza que é uma revista de... Olha para o corno. Como é que eu vou para ali? O que eu queria, na verdade, era outra vez a arma para disparar daqui. Olá! É uma granada? É uma revista digital de videojogos e cultura pop. A não ser que seja outra coisa que tenha exatamente o mesmo nome. Atenção. Mas é que eu conheço... Para de disparar contra mim! Stupid! Dá-me a saúde. Ok. Espera. Mas eu quero a minha arma... Secret found. Heyo! Encontramos uma sala secreta. Assim, fácil. A primeira... Olhem lá esta arma. Espera. Antes que o corno me mate. Olhem lá. Estão gira. Não é gira o que eu quero dizer. Embora seja gira. É... Criativa. Ganhou um prémio deles. Não me espantaria. Eu acho que o... A demo... Então e onde é que ele está? Onde é que o corno está? Quanto é que vocês querem apostar? Que eu vou chegar aqui e tipo morrer. Eu tenho quase a certeza que a demo de exofobia está ainda disponível na Steam. Porque houve uma altura. Houve uma proma de FPS da Steam. E... Para além de descontos e promoções e essas coisas todas. Tinham também algumas... Algumas demos de um jogo que iriam sair. E um deles foi o Exofobia. Vocês deviam experimentar. Se ainda estiver disponível, obviamente. Principalmente para quem gosta de Doom. Eu recomendo. É muito giro. Para além de que nem. Proteção nacional. Olá taxa do Double Damage. Come at me. Anda cá corno. Anda cá. Onde é que o gajo está? Não sei se depois de ter um FPS. Eu estou aqui com uma espada. Perfeito. É o que eu fiz de suggested? Ele não morre. Ai o caraco. Ah ok. Calma que eu sinto que conseguimos partir aquilo e não morremos. Absolutamente incrível, e é incrível como é que eu fico presa assim. Memory. Quando a air press control, tu performa smash attack. Ok, control. Ok, estou prontos. Estou acercada outra vez. Estou acercada. Estou acercada e não sozinha. Ok, depois está acercada. Então ela escutou e ela mora. Ah, então e se eu tiver que mandar os sinos? Ah, são dois sinos. Deixa eu adivinhar. Ficou sem coisa, nice. Mas experimentem, recomentei a minha aprovação, vai ser dia 23 de julho, quero muito ver o produto final. Porque o Exophobia, como o Lakeside, o Voltaire, que também é um jogo português, deixem-me lembrar mais do que é que já jogou aqui ou eu experimentei, são jogos de produção nacional, que mostra, o Gloomy Juncture, que também é outro que eu estou desejosa de sair sem pressão para o, ai caraco, para o Filipe, mas estou desejosa que saia. São um produto nacional, não é? E um bom produto nacional. Porquê que aquilo tem barreiras? E nós temos bom talento e eu quero muito que as pessoas vejam o nosso talento e que ele tenha todo o sucesso. Esse tipo, nós já tivemos o Europa a aparecer numa revista estrangeira, que eu já não lembro se foi na Play, eu tenho quase 3 vezes a que foi na Play, teve lá todo um artigo dedicado à Europa, que também é de produção nacional. Eu gostava muito de ver o Exophobia a ter sucesso, o Lakeside e o Gloomy Juncture, a mesma coisa. E pá, e pronto. É que sabem o que é que é engraçado, vocês começam a ver algumas empresas de sucesso, ou grandes, e apercebem-se que para tudo, que ele tem um código, um 5, 5, 5, 5, sinto que aquilo é um código, sabem? Ah! What the f... Ah! Pai! Ahn? Então, 5. Tuca. E agora é o último... Ah! Não é nada! Desculpem, eu enganei-me. Ai, adoro. Secret found! Ai, é mais um. Nice! Estamos aqui. Incríveis, chat! Minha nossa! Vamos ser absolutamente incríveis. Grande Doomvania. Olha o que parece! Eu bem disse, é uma mistura de Doom com Castlevania. Gosto muito. Continuo a tentar perceber... Eu tenho uma suspeita. Há aqui toda uma proteção. O que é que eu tenho que fazer para ele ficar sem a proteção? Eu tenho uma suspeita de que... What? 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 Que isto não foi assim tão espalhada a palavra. E é a única razão de não ter mais pessoas e efetivamente... Não fizeram publicidade. Porque até agora o jogo parece absolutamente incrível. Temos aqui segredos. Não me vais fechar, por favor. Não me feches isto. E veja! Uma gate stone. Com isso eu posso viajar para o meu sacrista. É ali? Aquilo é uma cena? Uma gate stone? Eu tenho algumas palavras para quem tiver desacido para descer o meu sarcófago. Ok? Deixou o príncipe acabar de falar. Só os cowards atacam uma noite em seu dormir. Ok? Tu! Fala para mim! Coming soon! Delivianultra Campain 3! Ok! E aqui? Coming soon! Dois? Yes! Ok! Então vamos para aqui. Veja a gate stone e pressa F... F para respeitar. Done! Portularidade do Ninja mais rápido! Não, mas estava a dizer. Cortei a meia e deixei o raciocínio na meia. Mas se vocês começarem a olhar para as grandes empresas de videojogos e isso. Vocês vão começar a reconhecer nomes portugueses lá. E nós temos muita malta boa a trabalhar para fora. O que eu compreendo. Atenção! E deixa-me sempre a pensar, pá, quão bom ou quão no mercado nós já não estaríamos. Já não estaríamos se nós não tivéssemos efetivamente incentivos para a malta desenvolver cá. E fazer cá as coisas. E produzir cá. Cá para fora. Porque depois eu olho para o que nós fazemos, para o que nós implementamos, para o que nós desenvolvemos. Para a imaginação e a criatividade de todos nós. Da malta de cá. E fica triste ver esse talento aí lá para fora. Ainda não. Estão todos mortos, meus servidores. Oh! RIP! NOOOO! Não! Mostra-te! Estarei as pedras em um flaxo do meu castelo e beber os cérebros de seus skulls Beber os cérebros? O quê? Tu não bebes um sólido? Tu comes um sólido? Cadê um que os soltarem maniagas? Falarem de uma pré-conversa no Showcase de junho, vamos ter novidades Olha Olha. No da X-Box. Já tenho a health toda. Ok, então vamos lá fazer isto como deve ser. Subimos aqui. E agora fazemos... Ah! De trombas! Ok, calma. Agora é o que é, agora é o que é. Tipo, chegamos aqui. E agora fazemos assim, daqui da pontinha. Ah está. Esquire! Você sobreviveu, você linda e linda criatura. Eu me desculpe, pequeno. Eu tenho um tumor que eu nesta em kindred. Nesta. Você é jovem, mas eu preciso de sua ajuda. Fique por meu lado e quando o tempo vem para você para a roda e criar uma nesta de sua própria, meu sangue vai feed você. Ok. E quando o instante calle você de minha mão, eu vou deixar você. Eu acho que eu vou deixar você. Eu acho que eu vou chamar-te, bela. Está sentido? É muito bonita. É muito bonita. their nests. When I tell you to call out for them, I am sure they will answer your song. O último é o Doom Eternal, não é? I'll do the rest. We have a Squire. Temos o nosso escudo aí. A Squire gun is a loyal side-atom that fires a little projectiles. Every shot causes heat to build up. If the gun overheats, it will have to cooldown completely before firing again. Reloading makes the gun cooldown quicker. Ai, não tinha percebido que isto é um inimigo. Calma tudo. Ai, WTF? Ai! 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 Ai meu Deus, o reload é nós darmos festinhas. Ai meu Deus, mas you can't pet the gun. Existe you can't pet the dog and you can't pet the cat e agora temos um novo senos que é you can't pet the gun. Não tenho já aqui mais health? Fucking... Desculpem, nada é mais adorável do que isto. O Atila ali estar todo numa cena... Não é triste e tal e eu aqui, festinhas, 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 festinhas. Pronto. Estão no ar, press control para performar o ato Smash Attack. Ah, pois é, pois é, pois é. O que é que eu tenho que agora vai partir? Para tudo. O que é que eu tenho de partir? O que é que eu tenho que partir, Mushu? O que é que a dona tem que partir? Ai, ai! Isto aqui! Caraca! Mushu, Mushu! Mushu! The heart is intact. I can feel it beating. Ok. Aquilo é o coração de melão. Melão, melão. Eu preciso de consecrar as piscinas. Reestabilizar a conexão. Se eu cair na batalha, eu vou ser reincarnado aqui. Mesmo que isso me custa de focos. Qual é que houve focos? Eu por acaso não estou a ver o que houve ali embaixo. F. Eu não partilhei com vocês, chat, mas uma coisa, F. Eu partilhei há uns dias que tinha recebido uma encomenda do Displate, que foi uma das minhas prendas. Sabem o que é que era a cena do Displate? É um Displate XL de Blasphemous e o AAA quando vi. Tem o Pentiment e tem Excommunicata embaixo e eu... Ainda não me pendurei em lado nenhum, porque é uma cena tão importante que eu preciso muito de... Tem que... Preciso de que aquilo seja relevante, estão a perceber? Tem que ser um sítio importante. Scroll to select the Squire Gun. Ok, 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 está aqui. Então e agora, o que é que eu faço? Clico no Guide. Do you want to buy this upgrade? Yes. O que é que este upgrade faz? Também sou parva. Não tenho agora focos nenhuns. Porra. Ok, 3. Não. 3 tudo, ok, então me falta aí um. Return. A chute, ok, certo, 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 certo. Então vamos aqui, não, pera. One focus. Use the sword on activated way stone to access the weapons menu, certo, já fizemos isso. Então e agora vou para onde? Para ali? Então e agora já tenho 3, já posso comprar... Isto, posso dar mais slash damage. Hmm. Ou... Ou... Não, vou aqui para o... Hum... Hum... Press the right mouse button to spin the sword and deflect enemy projectiles back, Adam. Por favor, estamos a falar de mim, duvido que isto vai acontecer, por isso vamos estar a fazer assim. Vamos dar mais... Poder. Porque toda a gente sabe que... Eu funciono bem. É tipo... Melee. Close range. Cheça! Digo aí enquanto estou disparado com uma arma. Uma vestinha à nossa arma. Espera, não é a nossa arma. Onde é que está a minha bebê? Perfeito. 9 em 10 para o 10. É verdade. Na verdade é 7 em 10. Enquanto não temos drift. Enquanto temos drift é automaticamente 10 em 10. I can smell blood. My personal storage seems to have survived. Okay? Consuming enough blood increases my focus. I can improve my weapons using the way stones. Okay. I need to feed. Nós somos de alguma raça, tipo, vampirica? Carago, isto afetou-me, não me desviei o suficiente. 25 blood equals 1 focus point. Focus point can be used to improve these weapons at waystones. Mas onde é que... Ah, os meus focus point estão ali em baixo, já os vi. Já os vi. Nós somos de alguma raça vampirica que está mesmo com a cabeça no caso. I mean... Olha o que seria... Assim, uma pessoa olha para isto. E é o meu primeiro pensamento. É tipo, isto é demasiado estilo... Estilo um bocado assim, gótico, não é? Isto parece mesmo um... Um Doom... Com Castlevania. Isto, na verdade, chamo-me Matilla, mas a minha... O meu nome verdadeiro é Alucard. Vai! Então, não fez nada nisto? Bu! E como ele está a consumir sangue... E usa sangue para rituais e tal... Isto 100%... Que é um vampiro! É super? Ó... É diferente. É diferente. Tá bom? É diferente. Pode fazer isso? É diferente. É diferente. Eu quero atirar-me-do. Eu não sei se me quer atirar Ele acabou de... Ok, nem me parecia Ai meu Deus Inimigos Inimigos Vai Temos 4 pontos O que é que eu vou querer fazer? Bloodsword ou a nossa Square Gun Ou então a Shane Se calhar a Shane Não Onde é que está? Square, Square, Square Está ótimo É mesmo que eu quero Obrigada Moshu Por contaminar o ar que eu respiro nesta casa É tão bom Fantástico Estou sentindo inimigos 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 Ai 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 coração Desculpa Falarem vampiros Oh chat Não sei quem é que já está a jogar o novo DLC do Vampire Survivors Eu ainda não estou Mas voltei um bocadinho ao vício E estou a falecer E sabem o que é que eu reparei? Que existe uma personagem desbloqueável Que se chama Simone de Belmonte Ou Belmonde Ou Belmundo E eu agora quero fazer de tudo Para chegar a essa personagem Porque se não for uma paródia do Simon Belmonte Eu fico triste Isolada Eu não quero subir Eu não quero subir Para de abanar Ai eu não consigo Estou a ser atacada para todos os lados Fica-me Fica-me Você morreu Bem, obrigado Não me tinha percebido Não me tinha percebido Return Ok Na KBB Ele não Ele teve dano ali Oh para tudo Oh que giro Aquilo é mesmo lava Eu pensava que era só de coração Quem é que me está a bater? Quem é que me está a bater? Quem é o corno Que me estava a ter Oi Fight Aparece Doom Yes Não sei se está aí a fixada Mas se tiverem curiosidade Para o jogo de hoje Ponto exclamação jogo Do dia Que vos leva direto A página Do jogo Na Steam E ajuda a mim Que Esse link É Traceable Eu já disparei Já matei Fantástico Mas é mesmo isso É Doom Com Castlevania Eu estou profundamente fascinada E digo isto com toda a sinceridade Com Arte Do jogo Onde é que está? Está ninguém Ok Estou aqui com isto Vamos apanhar isto All attacks Double damage Yeah Onde é que estão os cabrões Que me mataram há bocado? Estou Desculpem lá A minha vida, é你们 de arranjar sangue Digam lá, se isto não são vampiros 100% vampiros, dá vestinhas à arma. Como é que correu a entrevista já agora, Fight? É referência ao Castlevania, sim senhora. Yes. O Simon de Belmondo, do vampiro sobreviventes. Os sobreviventes vampiros. Os vampiros que sobreviveram. Isso por acaso seria mais The Vampires Who Survived. Mas me interessa, eu gosto muito da minha versão. Ele não vai fazer nada, hello? Hello? Não faz nada? Ah, pois nós já estivemos aqui, na verdade. Eu é que deito crosques. Eu é que disse, haha, I'm out. Esperem, não havia aqui inimigos? Eu sinto que o nosso bichinho, às vezes, liberta assim gases. Ai! UR! Onde? Está agora, com licença. Como assim? UR! 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 Ah! Arma-re full, full! Eu estou quase a morrer! Vais ter que me explicar essa armadura, tipo, completa. Eu estou quase a morrer. Ah! O que é que me matou? Eu não me recebi agora. Eu não me recebi agora. O que é que... Ai, me matou! Ah, corno! Estás aí! Filho da mãe. Filha da truta. Corno do caralho ali, a matar-me. O atrevimento. Dá-me o meu focus. Isto é um bocadinho, tipo... É muito Metroidvania também. Porque nós temos que ir para trás, buscar coisas. Quando morremos, vamos recuperar. Tem a componente de retornarmos as nossas souls. Que não são souls, são os nossos focos. Que aí, então? Agora, tem que ir ali. Certo. Um HP. Pá, olha, é assim. Um HP team. O que é que vai abrir? Aquilo. Ok, mas antes de irmos para ali. Não! Não! É o meu equilíbrio. É uma treta, sabem? Oh! Carreguei no botão errado. Bom trabalho. Find Yellow Key. Está bem, está bem. Eu vou buscar a Yellow Key. Deixa-me primeiro a fazer aqui cenas. Ok, como quem diz? Já está. Armor Repair. Thank you. Eu quero ir ali acima, estão a perceber? Eu para ir lá para cima, tenho que vir para aqui. Vir para aqui. E agora, double jump. Não! Back! Ai, ai. Eu vou conseguir. Calma. Ok, ok. É agora, é agora, é agora. Double jump. Não, agora é o quê? Agora... Não, mas espera. Estou no sinto errado. Ok, ok, ok. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Sabem o que mais? Vamos fazer ao contrário. Assim. Pumba! Eu consegui recuperar. O que é que eu não apanhei? Outra cena? Ok, então vamos apontar um bocadinho mais para a direita. Ai, estúpida! Cliquei no botão outra vez errado. Avisem-me, por favor, se o jogo estiver a ser muito rápido, no sentido de o ecrã, se mexer demasiado depressa. Porque a sensibilidade dele aqui já está no mínimo, mas no jogo posso pôr um bocadinho mais baixo. Ok, então se eles tiverem luz, quer dizer que não ativei. Se não tiver luz, quer dizer que já ativei. Press G to throw grenades. Ok, sabem o que mais bichinho? Onde é que está? Onde é da mãe? E se querem atirar para o sítio certo? Tornem aqui a lógica. Eu tenho granadas para atirar. Tenho uma granada para atirar. Não, desculpem. Descubriu alguma coisa sequer? Did we get it? Eu sinto que não. O que é aquilo ali? Falaram que se passar eles ligam. Pá, olha, espero que corra tudo bem. Se há coisa que é super estressante, são entrevistas. Eu detesto entrevistas. Mas eu adoro aquelas em que são tipo... Olha, vamos fazer perguntas boeda hiper mega complexas. A minha entrevista favorita até hoje foi... Olha, Sofia, o que é que achas que é mais eficiente? Uma left, right, inner, outer, join nas bases de dados. E eu... Depende do caso, the fuck? Mas fiquei a olhar para ele e depois disse assim... Mas o que é que isso tem a ver com front-end? Eu vim para uma entrevista de front-end. Ah, pois bem, nós não temos a sinta das pessoas de front-end, então temos de desenrascar-lhe. Eu... O que? Até hoje... Essa entrevista nunca irá sair da minha cabeça. Digo-vos com toda a sinceridade. Se eu for para aqui, vou morrer. Ai, ai! Ai, ai! Vou sim! Estou-me a divertir demasiado com este jogo, chato, sabe-me? Teste sério, Parkour, preciso do assassino do credo. Parkour, a sério, é que no assassino do credo. Esperem, há aqui uma coisa importante. Onde é que estão as... As... Ai, não f***ing lembro. Não, 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 não. Não, 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 não. Get out, get out! Vamos aqui os slimes, pá. Isto não é a Dragon Quest, vai-te embora. Ai, não, é que deve eu apanhar as caixão. Opa! Acho que mandei um último para nada. Provavelmente, sabes? Olha que não me espantaria. Porque é que isto está... Oi? Secret room! Não é uma secret room? Ah! É uma arma, caroço! Ai, é com caraco, esperem lá! Ah! 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 Vamos estar a fazer uma pausa, desculpem. Isto tem história, por exemplo. Há toda uma história que segue. Que eles criaram. Peço desculpa. Eu achei que eu... Isto tem... Isto tem município... ok. E como eu mexo muito pressa, pode... Pode não ajudar! Eu vou morrer a seguir, sabem? Eu vou morrer a seguir, sabem? Estão lá a ver uma coisa. Aqui, eu tenho que desesperar... Será que eu tenho que desesperar com alguma coisa específica? É que eu não estou a conseguir eliminar isto. Estão lá... 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 Eu estou aqui, na boa, a aprender coisas dos gajos. Arrebem, está na hora de piu-piu. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Ali é um gajo. Aquilo é chato. Vem se eu fizer... Esta. Esperem. Calma. E tem que haver mais uma, não? Oh, um xinho. Zamanook. É assim. Desperate time calls for desperate measures. Só isso que eu digo. Agora. Vamos para ali. Vamos show. Obrigada por pôr-vos. Pronto, né? O que é que eu dei de dizer? Ora bem, tenho que subir para ali, já vi. Então, daqui para aqui. Agora, tenho que decidir. No sentido, o que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro vida, porque eu estou a morrer. Ah, afinal, até consigo saltar um lá para o outro. Ou ataques o double damage. Eu fico... Eu fico aí na dúvida. Se porventura... Esperem, esperem, esperem. Ah! Holy shit, twins, space boys. Aquela nave parece uma pistola ao mesmo tempo. Absolutamente lindo. Damn! E lá, se isto não parece uma pistola? Pelo lado disso, isto é uma pistola. Nós é que somos muito pequeninos. Ok. Não, Sofia, não! Não! Pronto. Ok. A nossa armadura... Ai, está na miséria! Agora já sei o que é que... Agora que eu aprendi a usar aquilo... Agora que eu estava a ser absolutamente... Ao menos fico com as armas. Boa. Mas agora não tenho os pontos de foco. Agora vou ter que repetir... Onde é que eu estou? E para onde é que eu tenho que ir, na verdade? Sabe o que é que falta? Um mapa. Falta um mapa. Como é que eu chego ali? Ai, 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 ai Só que aquilo bugou Porque ele não sai dali Ah não, eu é que estava a atingir uma hitbox errada Ok, agora eu quero ir para ali Qual a probabilidade de eu conseguir saltar? Daqui Para ali Esperem A minha ideia deste gajo não está assim muito correta Olha, aquilo bugou Ok, eu tenho que saltar para ali Oh, rip Ao menos não perco vida quando caio Eu tento muito Mas no final I didn't matter Aqueles gajos ali presos Pois, filhos Que é de facto Eu não vos vou abrir a porta Oi, Diogo Ainda estou com capacidade de parkour Que claramente neste momento está Negativo Aqui no cima Ai, agora tenho que voltar lá para cima Como é que eu volto lá para cima? Pare Esperei Esperei Esperei, parai Esperei Esperei Esperei, parai Esperei Como é que eu vou lá para cima? Assim, ok Já não é como é que eu vim aqui parar Mas vim Oi, isso é para treinar para CS Percebem? Isto é um mapa Sei lá, digam-me aí um mapa bem famoso CS Eu não sei Mirage Mirage Pode ser o Mirage Eu conheço Mirage Isto é o Mirage Estão a ver? Eu estou já a treinar Este sim é um treino intensivo De CS Só falta terroristas Porque obviamente sou a... Não, desculpem Sim, só falta os terroristas Ou será que... Eu é que sou a terrorista E porquê que eu... Porquê que eu não consigo jogar ali? Ai, o carago Inferno Usei a única nuke Usei? Quais são as nukes? A nuke é a 5 A 5 é a plasma shotgun Que só tenho aproximadamente duas agora Vou ficar aqui com o meu bebê Vestinhas no bebê Ah, tenho que ir lá para cima, certo? Vamos lá outra vez Lá, 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 lá Lá, 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 lá Viram? Já saiu o mapa de core Inferno Inferno também é coisa Das-2 Espera Eu conheço Eu conheço das-2 Não sei do que e como Fosgas Tivitão próxima Santíssima Trindade divina Como é que eu não cheguei lá? Ao menos já lhe A música é boa Ok, é agora Agora é que é? Agora é que é? Agora é que é? Confiem, confiem Cheguei aqui Boa, boa O que é que eu disse, chat? O que é que eu disse? Nunca duvidem Quando digo agora é que é Porque quando eu digo agora é que é Agora é que é mesmo Eu ao menos não tenho Fall Damage Isto é onde eu estive há bocado, certo? Então vamos lá para aqui O que é que eu aqui tenho que fazer? Onde é que eu tenho que ir? Já me perdi Fuck A arma tem 0-0 Qual? Ah, no display Acho que podemos ignorar Porque na verdade as munições estão ali no canto inferior direito Estão aqui embaixo Eu também achava que era Também achava que estava Tipo à Dead Space, né? Eu também achava Mas não Porque eu até fiquei Espera, como é que eu estou a disparar Se não tenho munições nenhumas? E depois foi Ah, espera Eu não estou a disparar Ou melhor Não é ali Ah Calma Há aqui uma coisa Que o mapa parece que me está a indicar Melhor, no ecrã Esperem Lá em cima Estão a reparar Vocês estão a reparar Aqui em cima Mais ou menos a meio do ecrã Está ali um símbolo a buscar O que é que significa? Ah, será que é tipo o buff? Pode ser o buff Na verdade Espero que eu estive há bocado Eu estou ligeiramente perdida Não minto Eu sinto que é para ali que eu tenho que ir Mas eu não estou bem a perceber Como é que eu chego ali Ah, sim Claro, claro Com certeza Então, claro É literalmente aproximar Me dizer bom dia Faz favor Já ouviu falar do nosso senhor Divino Senhor Clubita Ai Madre Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Levei de lado É bem feita É bem feita É bem feita E perdi o meu focus todo Pumba Castigo divino Faz mal Mas sim Mas sim Eu também pensava que não era Mas é ali Morre Ai o carago Isto tem um limite Não tem Isto tem que ter um limite É a única explicação De eu não estar a conseguir atingir Já foi? Como que sim? Aquilo já foi Aquilo já foi Aquilo já foi Estes gatos disparam Coisas Eu estou-te a ver Eu estou-te a sentir Eu sei que estás aí Dá-me o pox E olha Estes são os slimes Ai fiquem sem balas F*** 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 Está um gajo atrás de mim Estou eu no CS Está um gajo atrás de mim Para disparar várias vezes Corno Então e tu Estás a pensar Morrer ou não? Isso é só Cachados pá Não morrem à primeira Pronto E agora a música Acalma-se Porque saímos Finalmente da batalha Afinal Não Nevermind Porque é que a música Nos acalmou Não Afinal Acalmou-se Calma Ai o carago Então é assim Eu só posso ganhar o escudo Consoante a vida que eu tiver É isto que eu estou a perceber Do jogo O máximo de escudo Que eu posso Ai o carago Temos um matelão Do outro lado Andá cá matelão Matelão Olha matelão Andá cá Fiquei sem o plasma Fiquei sem o plasma Carago Para tudo Que o senhor O senhor Não é? Eu queria que ele viesse para aqui Que era para atrir ele para aqui E disparar ali E o gajo levava com dano E eu fiquei presa Onde é que ele dá? Onde é que ele foi? Ai o caroço Isto não é bom? Isto não é bom? Ah 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 Xisa Ah Xisa Ah Xisa Olha Tanta coisa E foi mais fácil Deixar com os outros cornos Outra Espero que corra bem Não A minha granada Foi para o sítio errado Quanto é que eu tenho? Ah Estou na miséria Ok 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 Porra, mas eu não acerto nos slimes. Ai ai, está ali mais uma, ok. Será que eu arrisco? Esperem, não é desta maneira. Arrisco tipo salto ali. Tentar apanhar aquele... Coisinho de proteção. Sim, ok. Boa, 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 boa. Ai ai ai. Entretanto, eu recuperei o meu focus. Recuperei sim senhora. Eu gostava de perceber. Não chego lá acima. Isto é alguma coisa especial? Não. Eu queria tentar chegar ali acima. Para apanhar aquilo. Tanto este lado como daquele. Uh. Find the yellow key. Find the yellow key. Eu não acabei de estar ali. Ah. Estava lá. Estava lá e deixei de estar. E Natália em cima. Opa. Então... Vai saltar. Vai saltar. Não. 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 Assim não. Assim também não. Queroço. Desculpa, mexeu. Desculpa, mexeu. Desculpa, mexeu. Ok. Esperem. Isto agora era aquele momento em que o mapa dava jeito. Pelo menos eu saber. Para onde... Tinha eu que ir. Aquilo é uma biocenas. Aqui ao lado é outro biocenas. Que entretanto desapareceu. Não, não, não. Aqui de lado não é uma biocenas não senhora. Aqui era uma coisa de... What? What the fuck? Desapareceu? Ora bem. Estamos aqui com um pequeno problema, né? Um pequeno grande problema. Find the yellow key. E find the yellow key aqui também. E o que é que eu tenho? Eu tenho uma chave verde. É isso. Aquilo ali em baixo são os meus items. Então eu não deveria conseguir vir para aqui? Ah, ok, ok. Ui. Ui. E cheira muito... E cheira-me... A sala especialmente má. Afinal não. Ah tá, mas eu já acabei este nível? Não! Não! Onde é que eu estou? A ir? Ah! Esperem lá! Ok! Ok! Now hold on! Ah! Para ali! Será que eu consigo ir para ali? Ah! Fuck! Foi quase! Ops! Ops! Fati com a cabeça! Ops! Ops! Então consegui ir para ali! Não estou a fazer nada àquela! Boa! Já está! Ops! 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 I mean a machadinha! Imagina malta a fazer todo um conjunto de... Como se chama? De artigus! Não! De Walkfruits! De como descobrir a chave! Como encontrar a arma... Ok! Ok, eu sei que está ali um bacana em baixo E está ali uma cena para eu apanhar Eu não quero apanhar nem a cena Olhem o Cthulhu, como é que é o Cthulhu? Eu não quero apanhar aquilo Porque eu nem esqueço esse que está no parapeito Que eu depois consiga navegar de volta para cá Não me parece estar Eu quero ir ali abaixo buscar aquela chave Que é todo o meu propósito Ai, cornos! Não, não foi Miss Click Eu escolhi usar a Nuke, por acaso Piadas à parte Escolhi mesmo usar ali a Nuke Eu queria mesmo usá-la Que era para destruir à primeira e não me chatear muito com eles Francamente Ok, ok, ok Então agora para tudo Certo Mas já que eu consigo voltar Calma Ao ponto de partida Tipo, isto dá para saltar Isto é para eu saltar Então eu posso ir outra vez apanhar aquilo Nice Ainda bem que eu não fui logo para ali Aquilo E agora? Como é que o... Ah, never mind Já sei Alô? Is it me you're looking for Aham Esperem Isto voltou para o mesmo sítio Aham Aham Calma Onde é que há outra porta amarela? Que antes não se abria Olhem, agora consegui à primeira Acreditam nisto? Fantástico Sim senhora 10 em 10 Gameplay 10 em 10 Então, mas há aqui um sítio Que tem uma porta amarela Onde é que estava? Onde é que estava? Tem uma porta amarela? Uhuhu Como é que é que estou? Onde é que estou? Onde é que estou? Ai, estou perdida Estou a voltar ao mesmo ponto Estou a começar a fazer mapas das zonas todas de Kim Será que foi aqui? Ahim, você está a voltar ao mesmo tempo Não tem uma porta amarela? Ahim, não tem uma porta amarela? Ahim, não tem uma porta amarela? Ahim, não tem uma porta amarela? Estou perdida, chato. Estou ligeiramente perdida, sou sincera. Calma que havia ali outra coisa que eu só agora é que reparei. Que afinal não tinha apanhado a bocado. Que está a alguros para aqui. Está ali, na verdade. Epá, eu sou capaz de jurar que tinha ainda agora visto uma porta amarela. Oi, Arsenal. Como é que é? Estás bom? Ah, hoje foste tu a dar-me rei. Começaste cedo, então. Como é que foi essa stream? Como é que correu? Sejam muito bem-vindos, malta do Arsenal. Deixa-me dizer-vos olá. Ai, esperem, tenho que diminuir outra vez aqui o DPI. Onde é que nós íamos? Estamos agora neste momento à procura. Aliás, há quanto tempo é que estamos em stream? Duas horas. Deve estar, pai, há uma hora e meia neste jogo já. E se eu tivesse que fazer um primeiro nível deste jogo, eu dou a ideia assim. O jogo mete logo na ação. Vai-te explicando à medida que vais avançando as coisas. Vai-te desbloqueando gradualmente as armas. Dá-te tempo para te adaptares. Para saberes controlá-las. Tem uma arte absolutamente única, criativa, original. Tudo pixel, tudo quase... Eu gosto é destas versões tipo 2D da cena. Das cenas, das coisas que tem. Super... Para quem gosta de Doom, recomendo isto a 100%. Isto é Doom com um toque de Castlevania, mas é porque nós claramente somos uma raça vampírica. E eu estou outra vez perdida. Eu estou perdida, no entanto. Eu sei que o mapa é para noobs, não é? Quem é que precisa de mapa, não é, chave? Mas eu preciso de um mapa agora. Eu estou bem perdida. Eu sei que há algures... Que existe, algures, uma porta amarela. Que eu tenho que abrir. E eu não estou a perceber como é que eu ainda não encontrei. Será que é para aqui? Não, isto só fazia para ali. Vão ver isto. Isto é... E nós estamos no espaço. O que é que vocês tenham noção? Que nós estamos no espaço. Isto é uma nave especial. Que, reparem, tem todo um... Como é que se chama a cena nos edifícios? Uma clara boia. Tem toda uma clara boia. Altamente tirada do castelo do Drácula. Absolutamente... Olha ali! Está ali uma estrela bem próxima. E eu? Estou perdida. Bem, rip, me. Que gostava muito de saber. Eu acho que... Eu neste momento já estou a questionar a minha sanidade. Se eu vi mesmo uma... Uma porta amarela. Não se imagina aí. Ah, está ali. Está aqui. Encontrei. Sucesso. Oi, oi. Can I? Dei aqui não sei quantas voltas. Para quem não perceber, nós somos o bacana aí do lado esquerdo. I have failed in that duty. I need to contact the other princess. Surely others must have awakened and are already joining battle with the invaders. I need to take my place upon my throne to contact them. Ok. E há toda uma história à volta. Olhem para isto. Lindíssimo. Absolutamente lindíssimo. Desculpa. Desculpa. Excuse me. Touch. Touch. O meu primeiro torféu. Estou tão contente. E tive um S. Nós temos rank. Para tudo. O tempo foi D. Porque eu perdi 20 minutos à procura de uma porta. Mas viram? Style. S. S. Skills. S. S. Oh, yeah. Oi, Sérgio. Um minimapa. Gostava de ter um minimapa, mas não temos. Eu nem sequer estou a ocultar-vos. Hoje foi feriado aí no Brasil, não? Bom ler aqui, Arsenal. E mais uma vez, obrigada por essa raid. Dia das mães. Ah, o dia da mãe aqui em Portugal. É sempre o primeiro domingo. Sempre. Não há tipo um dia fixo. O primeiro domingo de... O primeiro domingo de maio, desculpem. O primeiro domingo de maio. É o nosso dia da mãe. Yeah, Bella, I can smell them too. More invaders, more machines and something else. Strange. Thousands of years must have passed, but it feels like I was last year only yesterday. And yet, everything looks foreign to me. As if someone has replaced everything I recognize with exotic replicas. As if another warrior earned these trophies and honors. I can enter the communal dream from my throne and call the other princes to battle. Wait. Someone is lurking close by. São vocês. São vocês, lurkers do chat. Eu vejo-vos. I can feel you. What the fuck? Stop, 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 stop. Wait. Blood? Human blood? Who are these invaders? The old humanity is dust? The new humanity? How to be living in a cave and hosts at best? Ah! How are they? I need to consult with the other deluvians. Para tudo. Vocês lembram-se de eu ao inicio dizer que FISH FISH... I swear, these invaders will make the screen go green. Ali... Vocês estão a ouvir? FISH FISH era... Os aliens serem os seres humanos. E... What? Ah! The plot thickens. Oh! Olha-os ali! Olha-os ali! Olha-os ali! I swear, these invaders will make the screen go green. O que? Não! Não estou a atingir ninguém! Sim! Espera! Ai, o carago... Calma. Vamos com a espada. Pronto. Vamos com a espada. Vamos com a espada. Pronto. Vai! Vamos com a espada. Pumba! 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 Espete-te! Ahhhh... The Plasticons... Fiquei agora demasiado embranhada na tudo a rever a volta de a minha previsão estar correta e irmos ter que lidar com humanos invasores Yes! 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 Estou estupefacta não vou mentir não por as pessoas terem atenção essas horas todas no jogo num jogo, seja ele qual for esperem que eu tenho que baixar isto é por terem naquele jogo especificamente Olhem assim, estou aqui presa voltamos a Diluvian Ultra o jogo FPS de hoje DOOM meets Castlevania e o que é que eu vos posso dizer até agora do jogo é o que eu tinha dito se isto fosse o primeiro nível eu só estaria a falar bem do jogo se gostam de DOOM ou gostam de DOOM mesque ou DOOM like vamos chamar assim DOOM like este jogo é para vocês mas entretanto eu não vi o que é que a pedra falou use armor damage to weaken enemies break their armor for a one shot kill ok armored damage isso era uma habilidade nós neste momento somos um príncipe nem prestar desculpem lá eu não consigo não ver isto e não ficar estupefacto ora bem vamos lá então destruir aquilo e o ponto mais importante deste jogo é isto vocês dão festinhas para tudo porque eu acabei de me aprecer de uma coisa esperem eu baixei um bocadinho de mais o jogo para vocês Boomer Shooter porquê que és assim Ruben? calma ele está atrás de mim o que eu estou mais desejosa é de descobrirmos de onde é que os humanos vêm tipo eles vêm da terra vêm de outro planeta olhem para isto isto é absolutamente lindíssimo eu gosto muito do estilo gótico eu gosto muito de jogos como Bloodborne estou a ver a estética do Bloodborne que já devia começar para aí estética do Bloodborne meets DOOM nem sequer é Castlevania mais nem é Castlevania é Castlevania porque nós somos um vampiro mas estilo Bloodborne meets DOOM DOOM ah fantástico eu gosto muito de esteticamente falando de arquitetura e do universo eu gosto muito do estilo do do Bloodborne porque eu acho verdadeiramente lindíssimo há ali qualquer coisa naquele estilo gótico que eu pá não sei gosto não é não sei não sei explicar eu sou olhem estão a ver a dualidade do homem a dualidade da Sofia é gosto de coisas boas da fofinha as cores rosas e gosto de Bloodborne ok? é essa a dualidade e a verdade é que o jogo joga-se muito bem não encontrei bug nenhum até agora wow that's so cool what the fuck look at it? o olho joga-se muito bem tem uma música muito top tem autenticos bangers em termos de acessibilidade talvez melhoraria no como é que se chama? no texto em algumas situações porque do resto temos as coisas super básicas holy shit estamos a morrer estamos a morrer estamos a morrer estamos a morreres já está aqui mais um que eu estou a ouvir puxou o que tu estás a fazer? olha está com os zoomies meu gato está com os zoomies estão a ouvir a música absolutamente linda está aqui uma particularidade do jogo a vossa armadura é tão grande como a vossa vida por isso convém que se vocês mantenham a vida relativamente cheia para conseguirem meter armadura em cima e fizemos festinhas a nossa arma nos anos 90 jogos desse género eram as passadas havia muitos é o que tu queres dizer-te atualmente eu sinto que não temos assim tantos vamos ter em breve e volto a mencionar o nosso Exophobia que é de produção nacional se não conseguirem aguentar até lá tem aí o Diluvian Ultra na GOG e na Steam por 10 euros entretanto tinham perguntado o que era DRM DRM é uma sigla para Digital Right Management que quem na verdade controla e possui o vosso jogo são as editoras geralmente não são vocês a gente cantando se não se não eu acolha não é É mais para ser com uma espada. Eu já os vi, eu já os vi. Venham cá, coração. Anda cá! Venha aqui! A verdade é que a nossa fofinha não lhe faz quase dano nenhum. Eu estou a sentir, eu estou a sentir! Onde é? Ah! Oh! Desculpem, agora é que eu reparei. Isto vai estar super alto para vocês. Desculpem, chato. O som daquilo... tipo... Estoura dos timpans. Eu não me chamo agora de jogos tipo assim. O quê? Boomer Shooter é um termo legítimo na indústria. Boomer Shooter... Sério? O quê que então é um Boomer Shooter? Agora não. O quê que é um Boomer Shooter? É que sendo Blood também haviam, controlavas um Redneck que bebia cerveja e comia empadas de carne para recuperar a vida e peidavas tudo. Uau, classe! Classe! Estilo Vitoriano! Estilo Vitoriano, Gótico! Eu sinto que o Bloodborne é uma mistura entre Vitoriano e Gótico. Sabes? Estou a falar mesmo da arquitetura. Atenção! O Bloodborne é capaz de ter Vitoriano misturado com Gótico. Olha o que eu disse! Já conheço Warhammer 40K e Boltgun também é tipo Doom, mas no universo Warhammer 40K. Eu nunca joguei nada de Warhammer 40K. Eu já perguntei tipo por onde é que haveria de começar. Já me recomendaram dois. Um deles foi o Warhammer mais recente que saiu. E eu sou capaz de um dia, quando estiver em promo, arranjar porque parece mesmo ser... Em inglês existe uma expressão que é Up My Alley. Que é o equivalente a tipo a minha cena e estamos aqui presos. Como assim? Ei! Ei! Ah pois já sei o que é que eu tenho que fazer. Porque é um RPG. Ai sai carago! Ah! Tenho que parar de usar a roda. Tenho que começar a usar os botões para mudar de armas. Mas esqueçam. E eu a dar. Vamos fazer skip a isto que eu já vi. Blood! Human blood! Estou a criar eles a morrerem de-se todos. Vai quieto! Está calado! Cala-te! Estúpido! Perdi foco já para o lado de vocês, seus miseráveis. Vamos tentar isto outra vez. Vamos tentar isto outra vez. Agora sim. Vai a primeira. Querem ver? Agora já saiu o truque. Vamos tentar isto outra vez. Agora sim. Vai a primeira. Querem ver? Agora já saiu o truque. Peraí. Eu não consigo chegar aqui. Por acaso tenho pena. E acho que isto poderá ter também ajudado a malta a não experimentar. Eles não terem uma demo. Nem que seja na Steam. Por acaso isto ajudaria muito mais a vender o jogo. Estou mágica às mães. Calma, passou aqui um. Passou aqui um. Onde é que ele está? Peraí. Peraí. Para tudo. Ok. É que eu ia. Não está lá muito alto. É que ele está baixinho. Mas depois chega um momento em que aumenta imenso. Peraí. Deixa-me fazer assim. Options. Options. Audio. Vamos pôr isto no máximo. Pronto. Vamos lá ver se isto ajuda. E aumentamos aqui um bocadinho. E pronto. E pera. Onde é que está a audio? Sound effects. Vamos baixar se calhar um bocadinho o Sound effects. Porque aumenta em que os humanos gritam. E eu sinto que fica muito alto. Por exemplo, agora parece que estava um bocadinho demasiado para vocês. Mas. É verdade. Boomer Shooter é um chute inspirado por Doomquake e FPS desse período. Foi jogar para o pessoal mais velho. Ah. Por isso é que é o Boomer Shooter. Gotcha. Então faz sentido o que eu estava a imaginar. É porque eu pensei. Boomer Shooter é o que é? São os shooters que os boomers jogavam? Porque foi mesmo isso que eu estava a pensar. Tipo. Ok. Logicamente falando. É isso que significa Boomer Shooter. Não estava. A assumir era que fosse literalmente isso. Está ótimo. É um Boomer Shooter. Ah. Come on. Are you serious? Esperem. Eu tenho 3. Deixem-me ver se eu tenho alguma coisa para gastar. Não tenho nada portanto. O que é que está a passar? Está ótimo. Está ótimo. Feito. Ah. Se calhar devia ter feito aqui na era f... Pá. Esque-se. Deixem-me-la. Está tomada a decisão. Isto de usar os botões faz muito mais sentido do que estar a usar. Uh. Ah. Oh shite. Oh shite. Fosca-se Não reparei que estava a levar atrás Up my alien é a minha praia Exato, é a minha praia, é isso mesmo Obrigada, porque é essa a mesma tradução que eu queria É a minha praia Sim, é isso mesmo Ai, bugou Nem sei o que aconteceu, mas bugou Xish, o que é que explodiu para ali? Yeah, trocar com os coitos é muito melhor do que trocar Espera, temos mais alguém? Não temos, ok Do que está a trocar com a rodinha Temos aqui uns kamikazes Ok O que é que se passa? O que é que eu ganhei? Deixe o anime ativar uma bela para você Yes Work for me Ok Temos aí algum a disparar? Eu juro que estou a vir Ah Onde? Ok Ok Estão aqui os humanos Estão aqui os cornos O que é que eu vou fazer isto? Calma Calma Como assim? Será que eu tenho que ir lá com a espada? Tipo assim Ok, pronto Isso foi fácil Estou ali Eu tenho uma cena Boa, espeteu Ah, espeteu Ah, espeteu Ah, espeteu Ah Os resultados Seria difícil É que os humanos têm que ser com espadas Tipo assim Ok Temos ali mais em baixo A inspiração geralmente é mais a nível de art style Low poly, low res ou mesmo pixel art God industrial demoníaco Mas o gameplay também Fast pace, movement, straight forwards Que é muito isto na verdade Bem, o que eu estou a dizer Eu jogo isto isto para demorar Doom Com a diferença que no Doom eram Demónios E agora não são demónios Desculpem E agora não são demónios Sinto a dizer bem Pois esta música Estou a morrer, estou a morrer, estou a morrer, estou a morrer Estou a morreres De ser relativamente estranho Eu estou a ouvir Eu estou a ouvir um corno Ixi Minha minha tola O que é que ele fez? Fez tipo um shield baixo Que não é shield baixo, mas não interessa O primeiro Warhammer 40K que eu joguei foi o Dawn of War Room A questão é que realmente E corrija-me se estiver errada do que eu percebi A maior parte dos Warhammer são De estratégia RTS, isso E o que eu gosto mais Não é De disparos Com licença Eu não Ah, voltei ao início Ok E o que eu gosto mais é RPGs Não sei o que eu estava a pensar O Rogue Trader Porque ele é RPG E tem uma componente que eu achei super interessante Pelo menos foi assim que me foi vendida Que é de que É muito difícil ser-se boa pessoa No Warhammer Rogue Trader É assim que se chama, certo? O que saiu recentemente Para o PC É difícil porque o jogo Faz de tudo para que seja, certo? Que é uma mecânica que eu acho bem interessante Porque geralmente Os jogos RPG Tipo Oh, quer ser uma boa pessoa? Tipo Estás à vontade Nós incentivamos A seres boa pessoa Eu sei que eles estão ali Eu estou a tentar Tipo Dar completamente a volta All expulsed help Will not be lost When taking lethal damage Yes Come at me then Não O que é isso? Está a ficar na hora? Vocês estão a gostar. Tanto da stream como do jogo em si. Atenção. Ok. O que é que eu aqui posso fazer? O que é que tu fizeste? O que é que tu... Ah... Hum... Diz ela enquanto na verdade não está bem a perceber o que é que está a passar. Ah... O que é que se passou? Oh... Será que tu fizeste muitas vezes? Estou-te acreditando que eu estou... Vem para isto. Eu até vou parar para vocês apreciarem. Ok. E se calhar não é uma boa sala para se apreciar. Aqueles olhos tão assustadores. Mas mais devagarinho. Vá. Adoro. Todos os jogos que não se citam com aquecimento. São grandes jogos. É tipo este que estás a jogar. Ah... Eu prefiro mais RPGs. Sabes? Ah está. Eu gosto disto. Mas os jogos que eu perco mesmo tempo a sério são RPGs. Como é que eu chego ali? Hum... Tenho que subir. Como é que eu subo? É essa a questão. Não havia para aqui uma coisa que me fizesse... Puf! Não? Eu tinha quase a certeza que sim. Ah! Tinha uma chetinha. Rogue é tipo Baldur's Gate. Sim! O Rogue Trader. O que se eu recentemente acerto é o Rogue Trader. É tipo Baldur's Gate no sentido de que é um CRPG. E as tuas escolhas... Afetam o mundo. E tu tens muitas escolhas. Isto foi do que eu li. E do que lá está. O que me foi passado. A malta comentou. Se tu gostas de Baldur's Gate, tu te vais adorar Rogue Trader. Porque ao contrário de Baldur's Gate. E de maior parte. Da maior parte. Não são todos. Atenção. Dos CRPGs, tu... É RPGs no geral. Tu beneficias se fores boa pessoa. Ali não. Ali é tipo... Se fores boa pessoa, estás mais complicado. Pode ser boa pessoa, mas depois é exponida. É isso que eu quero dizeres. Não é? Não pode ser. É muito alixado. A jogabilidade fica mais alixada em versão pacífica. Do que propriamente em versão... Ou seja, não segues as regras do mundo. Ok, eu tenho que descobrir uma maneira de subir lá para cima. Au. Ok. Boa. Boa. Mas queria ir até lá abaixo. Ui. Yes. Ah, tão... Para tudo. Não faz nada, né? Hum. É que eu claramente tenho que ir para ali. Eu tenho que ir parar ali. E essa é exatamente a minha dúvida. É como é que eu vou parar ali. Eu não me lembro se vim já para esta sala. Não vim, claramente. Ok. O jogo é estupidamente divertido, sabem? Eu quero deixar isto bem claro. E para a pessoa que não joga geralmente isto, para a pessoa que não é tipo, é pá, que é um jogo destes. Eu estou absolutamente a adorar este. Bem, eu entretanto, tenho mesmo que ir, eu quero é, então, fazer isto. Perfeito? Isto é tipo o nosso checkpoint. Nós damos sangue para o nosso checkpoint. E aqui é a nossa árvore de habilidades, coisa que eu não vou conseguir fazer muito, porque eu não tenho focos suficientes. Eu não tenho nada. Bem, f... Pô, já é meia noite, não vais ser tu, mas eu que tenho a hora de cumprir... Ai, f... Vocês! 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 Vocês, saírem! 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 Bom descanso, André. Entretanto, não sei se já foste, mas bom descanso. Não tem que semanas encontrar Eu vou morrer... Suporte. Usse meu ar지ro... Ok. Um gajo que é tipo freu. E tu, o double jump is recharged in air and the 8, oh oh oh, para tudo She's a pnico Calma Woohoo Okay Eu não faço ideia aqui que isto vai abrir, mas alguma coisa irá abrir. Isto vai dar para algum lado? Ah não, ok. Isto é uma zona nova. O próximo ataque de Smash vai matar tudo no screen. Se por acaso é correr. Não tenho agora nada para matar. Triste. Ok. Ok. Certo, já vimos isto. Esperem, 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 esperem. Eu tenho que ir. Eu gosto bem porque os humanos são tipo... Aço! Aço! Tchau! 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 Calma, o que é que me está a atingir tão intensamente? O que é que eles estão? O que? Bem olhem, é o momento perfeito, está certo, está ótimo. Vamos fazer assim, ESC e RETURN TO HUB. Quit o menu, é isto que eu quero. E, sim, se você escolhe a quit partway, você vai restartar. Tchau, tchau, tchau.